Três filmes infantis super famosos que você conhece, mas que você não sabia que vieram de livros infantis ilustrados. No vídeo de hoje é isso que você vai conhecer. Olá, eu sou a Bel e aqui no meu canal eu falo sobre literatura infantil. E além de muito conteúdo onde você aprende o que e como ler para o seu filho, também temos algumas curiosidades, como é o caso desse vídeo aqui, em que você vai conhecer, ou melhor, você vai descobrir que alguns dos filmes infantis que você mais gosta e mais fizeram parte aí da sua infância, se você é mais ou menos da minha idade, e que talvez os seus filhos até assistam hoje em dia, eles vieram de livros infantis. E não são quaisquer livros infantis, são livros infantis ilustrados. E se você está chegando aqui agora, já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo de todo o vídeo que aparecer por aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês filmes que vieram de livros infantis ilustrados. Mas existem vários outros filmes infantis que vieram de livros, mas aí livros sem ilustração, ou livros só com aquelas ilustrações de vez em quando, sabe? Tipo os do Rodal. Se vocês quiserem que eu faça vídeos mostrando esses outros filmes também, que tem uns que vocês com certeza não fazem ideia, vocês podem comentar aí embaixo, nos comentários, que aí eu posso trazer aí o que vocês quiserem, porque eu adorei, adorei esse vídeo. Tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque desses três que eu escolhi, só um que eu já sabia que o autor, né, que tinha vindo de um personagem de livro infantil. Os outros dois eu tenho certeza que vocês vão super se surpreender também. Então vamos começar assim, vamos ver se vocês conseguem adivinhar de quem eu estou falando. O primeiro filme é de um personagem grande, forte, verde e bem rude, sabe? É um cara, assim, que não gosta muito de falar com as pessoas, que come de um jeito meio atrapalhado, assim, meio sujo, meio lambança. É um personagem de poucos amigos. Sim, eu estou falando do Shrek, o personagem, acho que, dos meus filmes infantis favoritos, que surgiram, eu já não era mais tão criança assim. Ou eu era? Ah, eu era, né? Dois mil e poucos, eu era meio criança ainda. Mas é um filme que eu amo, os três, né? O Shrek primeiro, segundo e terceiro são os filmes mais legais. O autor de Shrek foi William Stieg, um cartonista americano de origem polonesa. E além de Shrek, ele escreveu vários outros livros como este aqui, Amós e Boris, que foi publicado em 1971. Mas antes disso, em 1968, ele já tinha começado a publicar livros infantis. Entre as suas obras famosas estão Sylvester e a Pedrinha Mágica, que foi lançada em 1970 e foi vencedor da medalha Caldecott, que é um dos principais prêmios da literatura infantil americana. E ele também escreveu Doutor de Soto, em 1982, mas a sua obra principal foi publicada em 1990, que foi o Shrek. Eu não tenho esses outros livros por aqui, mas eles existem sim em português e são bem acessíveis. Vou, inclusive, deixar o link deles na Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você por acaso não conhece, Shrek é a história de um ogro que sai para conhecer o mundo e conhece uma princesa e se apaixona por essa princesa. O nome Shrek corresponde a uma palavra alemã que escreve do mesmo jeito, assim, Shrek, mas deve pronunciar um pouco mais duro, né? Deve ser uma coisa mais Shrek, assim, espero que seja isso. Mas, enfim, é uma palavra que corresponde à palavra medo, significa mais ou menos a palavra medo, ou susto. E esse livro serviu como base para uma série de filmes que foi lançada mais ou menos uma década depois do livro. E olha que interessante, os direitos para a adaptação da história para filme foram comprados logo depois que o livro foi lançado, em 91, por Steven Spielberg. E isso aconteceu antes da fundação da DreamWorks, que era o seu estúdio, né? É o seu estúdio de criação, porque já naquela época ele pensava em explorar esse livro, explorar essa história no cinema, o que foi realmente uma sacada genial, porque o filme foi um sucesso. Curiosidade sobre o filme. O primeiro filme, que foi lançado lá em 2001, custou 60 milhões de dólares e faturou 488 milhões. Depois, em 2003, veio Shrek II, que tem nos créditos uma homenagem ao autor, a William Stig, que tinha falecido um pouco antes ainda naquele ano. E depois, em 2007, veio Shrek III, que superou e extrapolou ainda mais o sucesso das duas versões anteriores. E agora, o personagem principal do segundo filme também é um cara grandão, verde, mal-humorado, mas ele tem algumas diferenças. A primeira delas é que ele é peludo, e a segunda é que ele mora num lugar, assim, bem frio, bem gelado, que nem o coração dele. Eu estou falando do Grinch. Esse aqui é o que eu já sabia, né? Há mais tempo que vinha de livros infantis, porque ele é uma história de Dr. Seuss, que é um autor de literatura infantil americana muito, muito famoso. Ele tem vários livros que são super sucesso, e ele é, assim, quase o sinônimo de livro infantil nos Estados Unidos. Tem várias obras, é realmente bem famoso. E Grinch foi um dos seus livros que acabou sendo adaptado para o cinema, e foi um dos principais sucessos natalinos. As ilustrações, elas não são muito coloridas, mas é um livro ilustrado. Todas as páginas têm ilustração. Bom, Dr. Seuss, que é o pseudônimo de Theodore Seuss Geisel, é o mais popular autor e ilustrador de livros infantis norte-americano do século XX, com mais de 60 obras publicadas, 600 milhões de cópias vendidas e traduções para mais de 20 idiomas. Ele começou sua carreira como ilustrador e cartunista de campanhas publicitárias, e o seu primeiro livro infantil foi lançado em 1937. E entre as suas principais obras, as suas maiores obras, estão, além de Grinch, o Gatola da Cartola, O Lorax E a Guerra do Pão com Manteiga E ainda muitas outras que não possuem a sua versão, a sua edição em português. Mas essas todas que eu falei são bem acessíveis, bem fáceis de encontrar. Inclusive, os links para elas estão aqui também, na descrição do vídeo. E as obras do Dr. Seuss, elas têm alguns aspectos muito característicos. O traço, o desenho dos personagens, eles são muito característicos, eles são todos muito parecidos, eles têm muita semelhança, né? O traço é feito, o desenho, as formas, são todas muito longe linhas. E além disso, o texto do Dr. Seuss é um texto rimado, que usa uma estrutura, uma métrica rimada, muito característica da poesia inglesa. O tetrâmetro anapéstico. Não me pergunte o que isso significa, mas dizem que é graças a ele que a obra desse autor fez tanto sucesso com as crianças. Ah, e os livros dele em português, eles são bem legais, porque, bom, segue sendo rimado, né? Apesar de tradução rimada sempre ser uma coisa meio assim, mas atrás ele tem o texto todo em inglês também. Então, acabam sendo livros bilíngues. A história do Grinch é a história de um monstro, um monstro rabugento e mal-humorado, que mora, que vive em uma montanha e que odeia o Natal. Odeia ver as pessoas felizes, trocando presente, alegres, cantando, comendo, reunidas. E aí ele bola um plano, ele bola um plano para roubar o Natal. Mas isso acaba não dando muito certo. Uma curiosidade sobre o Dr. Seuss é que ele, em vida ainda, recusou diversas propostas de transformar os seus livros para o cinema. Mas depois da sua morte, em 91, a sua esposa, que tinha o direito, né? Tinha os direitos autorais sobre toda a sua obra, começou a abrir caminho para campanhas publicitárias e depois acabou dando origem aos filmes. E quando o Grinch foi lançado, ele foi campeão de bilheteria. Inclusive, durante muito tempo, ele foi o segundo filme de Natal com maior bilheteria, ficando para trás apenas de Esqueceram de Mim, que também é o melhor filme de Natal, né? E esses dois filmes ficaram nessa posição por muito tempo, mas depois, em 2018, quando foi lançada a nova versão do Grinch em animação, eles ficaram para trás. E aí, você está gostando do vídeo? Então aproveita agora e curte! Deixa seu joinha, que isso é super importante, para que esse conteúdo leve e divertido, e cheio de informação, chegue a mais pessoas por aí. E o terceiro filme, que veio de um livro ilustrado, ele é diferente. Ele é um filme que, assim, tá? Eu vou dizer que sempre, quando eu era criança, me deixava meio com medo. Não era o meu filme favorito de Sessão da Tarde. Era um filme que, assim, quando passava, eu não curtia tanto, mas é que eu sou meio medrosa. Eu gosto de comédia romântica, eu gosto de tudo que acontece, assim, muito leve, nada, assim, muito assustador. Eu sofro bullying, atualmente, porque eu digo que esse filme é assustador, mas... Ai, mas ele é! Se você concorda que este filme aqui, Jumand, é um filme, assim, que dá um medinho, que dá uma assustada, ai, comenta aqui para eu não sofrer bullying sozinha, por favor. Jumand foi escrito e ilustrado por Chris Van Ausburg. Ele é autor e ilustrador norte-americano de origem holandesa. Ele tem 21 livros publicados e diversos trabalhos de ilustração. Inclusive, ele fez umas capas muito bonitas para uma edição das Crônicas de Narnia em 1995. Chris Van Ausburg se formou como escultor na faculdade e o seu primeiro livro infantil publicado foi The Garden of Abdul Gazazi, acho que é assim que pronuncia, em 1979. Esse livro fez muito sucesso e, em 2019, teve os seus direitos autorais comprados pela Disney. Então, existe uma grande possibilidade de a gente ver ele na tela dos cinemas por aí também. Mas a principal obra de Chris Van Ausburg é essa aqui mesmo, Jumand, de 1981. Esse foi o seu segundo livro, seu segundo livro infantil, e ele deu origem ao filme clássico da Sessão da Tarde dos Anos 90, com Rob Williams no papel principal e Kirsten Dunst, a Mary Jane, do primeiro filme do Homem-Aranha, como uma das crianças. Sim, era ela uma das crianças. A história do livro é sobre dois irmãos que ficam em casa enquanto seus pais saem para jantar, mas para não ficarem entediados, eles começam a jogar um jogo diferente. O livro possui um cuidado primoroso na ilustração, marca de toda a obra de Chris Van Ausburg. A qualidade da obra rendeu a esse autor, ainda jovem, o principal prêmio norte-americano da área, a medalha Caldecott. Isso aconteceu lá em 1982 e depois se repetiu. Ele ganhou essa medalha novamente em 1986 por um outro livro também muito famoso, O Expresso Polar, que atualmente, infelizmente, está esgotado por aqui. Talvez dê para comprar no Instante Virtual. Se eu achar no Instante Virtual, vou deixar o link aqui embaixo. aí vocês corram porque sabem que Instante Virtual acaba meio rápido, né? São anúncios únicos. Ah, inclusive, eu tenho o cupom de desconto para Instante Virtual, não tinha contado para vocês ainda aqui. Eu tenho o cupom que dá 7% de desconto. Vou deixar as informações lá embaixo também. Tá, é Belconimbrou o cupom. Bem fácil de saber. Aproveitem. Voltando a falar do livro Expresso Polar, ele virou filme em 2004, estrelado por Tom Hanks. Vocês provavelmente também devem ter assistido. E uma coisa que talvez você não saiba, mas que eu já contei aqui no canal, é que o livro Jumandi recebeu uma continuação, Zatura, que foi lançada alguns anos depois e também virou filme. Ah, outra curiosidade. A palavra Jumandi vem do idioma Zulu e quer dizer algo como muitos efeitos, que é uma referência ao que acontece com o jogo, né? Muitas coisas vão acontecendo, vão aparecendo macacos na casa, rinocerontes, aranhas gigantes, esse monte de coisa que me deixava assustada. Era por isso que eu tinha medo do filme, tá? Ainda mais uma questão sobre Jumandi é que mais recentemente foram feitos dois filmes baseados nesse universo de Jumandi, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. E agora eu quero saber, você por acaso já sabia que algum desses filmes tinham vindo de livros infantis ilustrados? E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!